DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique de Ferraz Canal Floozinho Musicate Está alegre, Maranhão O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou do carro, cuida do chucar pra nós Tava paradão do baile, caminha bem rosa no meio da rua Educa que é a capa do jeans, caminha bem rosa no meio da rua Educa que é a capa da pinza da pinza do chucu na garupa Educa que é a capa da pinza da pinza do chucu na garupa Sai louca! Pega ele! Vai, queiga sempre lá que eu gosto de fã da Juca E aí é do GDF de PL, do GF de Cero E com as montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar E aí que de berrais comprou uma moto, põe 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 p Eu tava baratão no baile, a minha melhora no meio da rua Edura quem é brizada, o menino, o chupir na garuba Sai louca, pega aí! Vai, quem ganha sempre é lá que eu gosto de santa-juca Vai, quem ganha sempre é lá que eu gosto de santa-juca Vai, quem ganha sempre é lá que eu gosto de santa-juca Vai, quem ganha sempre é lá que eu gosto de santa-juca E aí é do GDF de PL Do S.T.Z Botei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar